E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos, então, às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade. É o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Aquário Vênus, que ficará em seu paraíso astral na maior parte desse mês, garante que vai chover paquera em agitos, hein? Conquistar será a sua especialidade. Só que, como eu falo sempre, né? Nem sempre essa paquera acaba se transformando em namoro sério, tá certo? Há risco de rolar romance proibido, então pega leve, hein? A partir do dia 18, colega de trabalho pode se declarar. Na relação a dois, conversas duras, mas esclarecedoras, podem ser necessárias para que você e o seu par superem conflitos, tá legal? Família e amigos Olha, Aquário Momento pede mais atenção com os parentes, perfeito? Talvez você precise resolver alguns abacaxis, mas o astral taurino promete mais paciência e mais senso prático também. Nas amizades, fase de muita diversão. Trabalho e dinheiro Vai ter êxito em suas iniciativas, hein, Aquário? É, bom astral para mostrar seu valor, progredir na profissão e também ganhar melhor. E se procura trabalho, aproxime-se de gente influente, porque alguém de sucesso pode te indicar o mapa da mina. Parentes e amigos mais chegados também vão dar uma mãozinha. E o Urano revela que grandes mudanças podem ser iniciadas a partir da segunda quinzena. Gostou? Então mande para o seu amigo aquariano, para a sua amiga aquariana, tá? E não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal e mandar o seu joinha. Valeu, Aquário! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em maio!